Agradecendo a presença de todos, dizer que é um prazer muito grande para mim participar desse momento. Queria, antes de qualquer coisa, parabenizar o deputado Pedro Kizai. Esse é o sexto encontro que o deputado Pedro Kizai promove para discutir PNE nesses últimos 60 dias dentro dessa casa. O Pedro tomou para si... O deputado Pedro tomou para si como coordenador da frente, tocou todos os seminários, foram cinco encontros aqui de altíssimo nível, de grande discussão, que produziam um conteúdo importantíssimo, Pedro, para que a gente possa continuar discutindo isso dentro dessa casa. Então, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua dedicação a esse tema tão importante. Queria agradecer a presença da senadora Dorinha, nossa presidente de honra da frente parlamentar mista da educação. Dizer, senadora, que fiquei muito feliz com o texto do novo ensino médio aprovado pelo Senado Federal. É outro tema extremamente importante que eu espero, e a sociedade também, que a gente consiga colocar um ponto final nisso, já nessa primeira semana de julho, mas com certeza antes desse recesso. É importante que a gente defina logo. Eu sinto que o texto do Senado, o seu texto, trouxe aprimoramentos que a gente precisa internalizar dentro da casa, discutir, votar, aprovar, para que a gente possa entregar à sociedade o que será o novo ensino médio para oito milhões de jovens do nosso país que, nesse momento, estão estudando em um modelo que eles sabem que será substituído. Porque a discussão não é mais se fica o modelo atual ou se vem um modelo novo, aprimorado, não. Eles sabem que, nesse momento, o modelo que eles estão estudando já não será mais utilizado. A discussão hoje é de outro modelo. Então, é muito ruim para a sociedade, muito ruim para oito milhões de estudantes e professores no Brasil inteiro que a gente não traga uma luz e defina logo como isso será apresentado para esses próximos anos. Queria agradecer a presença de todo mundo que faz parte do MEC, na pessoa do Gregório, que fez aqui uma apresentação de 25% do que está todo mundo curioso para saber, mas parabéns, Gregório, pela apresentação. Queria agradecer a... 10%, está certo. A presença do Maurício, a presença do nosso sempre deputado federal, Léo de Brito. Agradecer às deputadas Socorro Nery, professora Luciene, Maria Rosas, ao deputado doutor Ismael. Queria... Eu ia falar agora. Eu queria dizer que chegou agora a deputada Fernanda Melchiona, mas que eu acompanho muito o trabalho da deputada Fernanda, inclusive tem sido muito atuante e foi fundamental o trabalho dela para que o MEC e as entidades que estavam em greve chegassem a um acordo e acabassem com as greves nos institutos federais do nosso país. Então, parabéns, deputada, pela sua atuação. Queria agradecer a todas as instituições que fazem parte e ajudam a Frente Parlamentar Mística da Educação. Está aqui o Todos pela Educação, o Instituto Leman, está aqui o Itaú, está aqui a UNE, a UBS, o Instituto Península, enfim, todos que fazem parte da Frente Parlamentar e contribuem muito para as nossas discussões. Queria, por fim, dizer o seguinte, e é por fim mesmo. O PNE que findou na data de ontem, trouxe para a sociedade duas metas atingidas, de 20 metas que foram propostas. Nenhuma das metas, Gregório, que foram atingidas, voltadas, professor Heleno, parabéns também pela sua fala, obrigado pela sua participação fundamental aqui no dia de hoje. Nenhuma das metas aprovadas nesse PNE é sobre educação básica, nada. Nenhuma das metas de educação básica. Então fica claro para a sociedade que houve falha, não na proposição do PNE, talvez na execução da ponta do PNE. E aí eu falo falha de uma forma geral, do Congresso, do Executivo, falha de uma forma geral. Porque, e aí é uma opinião pessoal minha que eu vou dar agora nesse momento, eu me sinto às vezes aqui inserido dentro de um redemoinho de corrupção de finalidade. Finalidade do Congresso, finalidade da Comissão de Educação, por exemplo, finalidade dos trabalhos do Congresso, em que a gente está discutindo, em 80%, 85%, o que não é importante para o Brasil. A gente discute banheiro unissex em 3 mil escolas que nem banheiro tem. A gente discute coisas que não estão propostas, enquanto ainda temos um milhão e meio de estudantes no Brasil inteiro que estudam em escola que nem abastecimento de água tem. Então assim, eu fico com essa sensação de que se essa energia que muita gente usa para fazer esse tipo de discussão fosse canalizada para o que é importante para o Brasil, a gente com certeza iria avançar em todas as áreas e não só no PNE. Eu acho que para o PNE a gente precisa, deputado Pedro, criar uma comissão especial, conversar com a mesa da Câmara dos Deputados, conversar com a mesa do Senado para que esse trabalho seja discutido em comissão especial, para que a gente possa despolitizar o tema, deixar de fora o que há de paixão, trazer de fora o que há de razão, porque a sociedade espera uma resposta de nós nesse exato momento. E assim, a gente sempre, principalmente em momentos eleitorais, todo mundo fala, educação é importante, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e está na hora de tirar do discurso e passar para a prática isso mesmo. Não falta dinheiro no Brasil, essa é a oitava economia do mundo. É um PIB de mais de 10 trilhões de reais, mais de 2 trilhões de dólares. E aí a gente semanalmente aprova pacote para ajudar setor A, setor B, e também não estou fazendo juízo de valor, são importantes, na maioria das vezes. Setor A, setor B, isenção disso, isenção daquilo, e eu fico sentindo falta, deputado Pedro, senador Adorinha, Gregório, de quando virá o pacote da educação, Ricardo Henriquez. De quando virá aquele dinheiro importante para que a gente possa transformar verdadeiramente a educação do nosso país. E aí, por fim, eu queria só dar um exemplo, que é o nosso pé de meia. Na minha opinião, e eu tenho dito isso publicamente em todo canto, é o principal programa do governo Lula 3, o principal programa do governo. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, outras iniciativas do governo, são todas do governo Lula 1, Lula 2, até Dilma 1. O principal programa deste governo agora é o pé de meia. E o pé de meia, nesse momento, tinha que ter orçamento, tinha que ter orçamento por parte do Congresso, por parte do governo, por parte de todo mundo, e essa não é uma crítica ao executivo, é uma crítica a todos nós que fazemos a política do país inteiro, tinha que ter dinheiro para chegar nos estudantes todos, porque quem está em escola pública é estudante carente, ninguém está em escola pública porque quer. Tinha que ter dinheiro para chegar em 100% dos povos originários. Como é que a gente pode conceber um pé de meia que não chega, deputado Pedro, a 100% dos povos originários, que poderia começar corrigindo uma injustiça histórica que a gente tem para com esse povo? Então, enfim, eu acho que o desafio é muito grande. Mas, estando junto de vocês, meu querido deputado professor Israel, estando junto dessa bancada, das pessoas que deixaram aqui, como a imprensa está dizendo, um forró, é como se a gente ficasse lá no forró. Normalmente, quando eu volto para Maceió e para Alagoas, eu trabalho mais do que quando eu estou em Brasília. Mas, enfim, deu tempo de curtir um forró também, comer um munguzá, uma canjica, que aqui é canjica, é munguzá de lá, e lá o munguzá de lá é uma confusão. Mas, enfim, deu tempo de tudo. Graças a Deus, comi o de sal de doce. Aqui é uma confusão, né? Aqui é o munguzá e a canjica, enfim. Mas, tudo bem, deu tempo de tudo, deu tempo de vir aqui. E sempre quando eu estou ao lado de pessoas como o deputado Pedro Kizai, ao lado de pessoas como a senadora Dorinha, como o doutor Ismael, como a professora Socorro Nery, como a professora Luciene, como a deputada Fernanda Melchiona, como a deputada Maria Rosas, ao lado de todos vocês, eu saio, a deputada Soraya Santos, que está... Ah, não, a Soraya não está não. Está não, está não. Ela estava, ela apareceu. Apareceu ali atrás, acho que ficou cheia. Mas, enfim, sempre quando eu estou do lado dessas pessoas de bem, que defendem verdadeiramente a educação, eu fico com a esperança mais aguçada. E aí, no clima do filme Divertidamente, nesse exato momento, nesse exato momento, a emoção que está na minha cabeça é a esperança aparecendo de um Brasil melhor. Obrigado. Bom dia a todos. Valeu.